Música Reis e príncipe da Nigéria foram homenageados nesta terça-feira na LERJ. A comitiva real do país africano está no Brasil desde o dia 15 de novembro. Eles participaram de várias homenagens ao mês da consciência negra em São Paulo e agora no Rio. Na LERJ, a solenidade foi presidida pela deputada Renata Souza. A visita da comitiva também teve o objetivo de promover o intercâmbio e estreitar as relações entre Brasil e Nigéria. Participaram da cerimônia representantes de diversas religiões de matriz africana e de movimentos negros. Crianças do Morro Dona Marta, em Botafogo, se apresentaram para a comitiva real dançando no ritmo afro-samba. Boa parte da cerimônia foi falada em inglês, principal idioma da Nigéria. O produtor cultural Sérgio Noronha lembrou que as meninas negras do Dona Marta hoje podem ter orgulho do passado delas e ter mais chances ainda de construir um futuro melhor. A deputada Renata Souza considerou a visita dos reis e do príncipe como uma reeleitura da nossa história. Sem dúvida nenhuma, todas as falas são marcantes, inclusive quando a gente fala da nossa ancestralidade, que foi perdida completamente num processo de escravização dos nossos ancestrais. Então hoje, quando a gente fala de um retorno à Nigéria, é realmente conhecer a nossa árvore genealógica, que foi negada para nós, pretos e pretas, que tiveram seus ancestrais escravizados no Brasil. Então hoje, essa é uma cerimônia com os reis de fé, justamente para compreendermos de que maneira a gente faz essa volta, esse reencontro ancestral com a Nigéria e a África. É o reconhecimento da cultura, da memória, da religião, mas acima de tudo é também poder produzir novos laços políticos, econômicos e culturais. Então é uma oportunidade que o Brasil tem de repactuar e reparar um processo muito doloroso e violento de escravização dos nossos ancestrais negros vindos de África, em especial da Nigéria. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto